Bendito louvado seja o Rosário de Maria 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 Bendito pra Santo Antônio, bendito pra São João Senhora Santana, saravá meu sirimão Saravá Angomapuita, saravá meu candongueiro Dali Caxambu, saravá jongueiro Bendito louvado seja meu Santo Antônio Agora mesmo que eu cheguei foi pra saravá Bendito louvado seja minha Santa Bárbara Agora mesmo que eu cheguei foi pra saravá Bendito louvado seja meu Espreto Velho Agora mesmo que eu cheguei foi pra saravá Salve as almas benditas, adorei as almas Ó Deus vos salve Angomapuita Candongueiro, Tambu, Caxambu Senhora Santana, eu sou o Jongo Meu Santo Antônio, meu São José Cacurucai eu tô, perengando tô Mas não posso morrer Cacurucai eu tô, perengando tô Mas não posso morrer Salve o Rosário Minhas santas almas Almas Me salve todos os jongueiros Ó Deus vos salve o cruzeiro das almas Meu povo banto Meu povo banto Salve o Rosário Salve o Rosário Minhas santas almas Benditas Me salve todos os jongueiros Me salve todos os jongueiros Ó Deus vos salve o cruzeiro das almas Meu povo banto Ó Deus vos salve Angomapuita Salve as almas, adorei as almas Salve os pretos velhos As pretas velhas Salve toda a ancestralidade Pelo dia que é de hoje